A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa sempre acontece às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Ministério Público. E nós gostaríamos de convidá-los a participar desses encontros. Os nossos temas, eles são sempre escolhidos com muita atenção. São sempre temas interessantes para toda a sociedade jurídica e para toda a sociedade brasileira. Então, todos estão convidados a nos acompanhar e assistir conosco o nosso evento. Bom, vamos acompanhar, então, o nosso encontro de hoje falando com um convidado muito especial. Vem falar conosco hoje o doutor Fernando Andrade Alves. O doutor Fernando nos traz uma notícia maravilhosa de um projeto que merece a nossa atenção. O doutor Fernando é membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul. É especialista em direito processual penal e em direito penal econômico internacional e europeu. É vice-presidente hoje da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E apresentou aqui no Congresso Nacional do CNMP, sendo vencedor do projeto Alquimia 2. Esse projeto traz a transformação de material ilícito em educação. Então, olha que ideia maravilhosa. E nós precisamos entender um pouquinho mais desse projeto e dessa grande ideia. Doutor Fernando, seja bem-vindo ao nosso em pauta de hoje e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, doutora Fernando Marimela. É um prazer imenso poder conversar com a senhora e com a nossa audiência hoje. Eu agradeço imensamente o convite aqui pela senhora e pelo meu conselhado Denis Salles, que assistiu a apresentação no primeiro Congresso Nacional, que foi feita em novembro. E aí surgiu essa ideia de nós podermos, então, apresentar em um grupo maior para que as pessoas tomassem conhecimento. Eu queria agradecer também, doutora Fernando Marimela, ao conselheiro Otávio Luiz Rodrigues, que me convidou para a anterior apresentação lá no primeiro Congresso, e ao meu conselho, que é o Felipe Teixeira MEC. E, desde logo, dizer que a alquimia é das iniciativas que o Ministério Público enxerga e detecta, percebe, com aquele contato no olho. E quando isso, quando nós tomamos pé de que as coisas não seriam tão rápidas quanto se imaginou no início, alguns imaginaram, né, percebemos, então, a necessidade, o abismo que havia entre as pessoas em vulnerabilidade social e outros estudantes. O acesso, a inclusão digital, ela, nesse caso concreto da educação, ela veio trazer um problema sério. O que nós detectamos? Detectamos, através de, então, as redes sociais muito ajudam, mas também muito atrapalham, e, nesse caso, ajudaram. As redes sociais me noticiaram que havia um projeto, uma iniciativa de uma escola aqui no município próximo, Maquiné, em que estavam buscando telefones celulares para estudantes, pela dificuldade disso. Eu conversei com as pessoas e descobri que, em 30 dias, eles conseguiram três telefones celulares. E eu digo, mas como? Pois bem, porque nós não vivemos num país, numa economia galopante, então, as pessoas só entregam um telefone celular, só trocam quando ele está terminado. Então, doações foram muito difíceis. E aí, me veio a imagem da delegacia de polícia aqui de Osório, que eu visito nas nossas atividades de controle externo de atividade policial, e um problema que o delegado João Henrique me apresentava, que era justamente isso, volume de telefones celulares que não serviam para nada. Então, naquele momento, me veio, por que não unir essas duas iniciativas? Conversei diretamente com a colega Cristiane Corrales, que é a promotora regional da educação, nós temos no Rio Grande do Sul as regionais da educação, e a doutora Cristiane Corrales também é a promotora da execução criminal. De pronto, a doutora Cristiane agarrou a ideia, abraçamos juntos a ideia, e passamos, então, a delimitar. Iniciamos formatando um projeto, nós temos dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul uma subprocuradoria de gestão estratégica, então, quando eu contei essa ideia para algumas pessoas, eu notei que ela teria um certo trabalho, um fôlego, ela teria trânsito. Então, eu, de pronto, formatei um projeto com início, meio e fim, e pedi para o nosso subprocuradoria de gestão, então, não auxiliar nisso. Formatado o projeto, conseguimos delimitar com a delegacia de polícia quantos telefones haviam, e aí fomos atrás de como operacionalizar isso, porque é necessário que esse telefone que está no meio, um ambiente que está sendo utilizado em um ambiente criminal, que ele venha para a mão do estudante, limpo de material, limpo de conteúdo, e também, em tempo de pandemia, até asseado, pronto para uso. E aí fomos atrás da iniciativa privada e conseguimos, conseguimos com uma ONG aqui de Tramandaí, a cidade vizinha de Osório, que tem um projeto social muito bonito ali, projeto de Júnior Ramboa, que agarrou, então, essa ideia e passou, através do seu presidente da Associação de Jiu-Jitsu de Tramandaí, passou, então, de pronto, também aceitou a ideia e se disponibilizou a fazer. Doutor Fernando, antes que o senhor continue nos contando aqui essa travessia, vamos só entender, na verdade, um pouquinho desse momento de construção inicial. Nós, na verdade, fomos jogados a uma nova realidade social em razão da pandemia e isso trouxe, na verdade, impactos marcantes para a educação no país. O acesso à educação se tornou, na verdade, algo bem discreto, porque, na verdade, a sociedade mais carente, de uma forma geral, não consegue ter instrumentos necessários para acessar. E nem mesmo a escola pública poderia distribuir esses equipamentos para resolver essa demanda que a sociedade tinha naquele momento. Então, é interessante perceber que, a partir de uma mudança da realidade social, vem a necessidade de criar estratégias para fazê-lo. E vem, então, a estratégia, essa estratégia, esse projeto, na verdade, a alquimia, que me parece ser assim. Eu resolvo dois problemas numa saída só. Primeiro, que é dar às crianças ou dar aos estudantes esse acesso à educação. Quer dizer, eu forneço um instrumento, que ainda que não seja 100%. Eu sempre digo que, se a gente consegue fazer um pedacinho da nossa tarefa, a gente já conseguiu muito. Mas a gente consegue dar para algumas pessoas essa dignidade, essa possibilidade do acesso à informação. E, de outro lado, a gente resolve um problema que me parece um problema nacional, que é a questão da guarda do material ilícito. Porque nós vamos armazenando, 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 e precisamos encontrar algum tipo de utilidade para esse tipo de material. Então, o projeto me parece que é aquele laço vermelho, o pacote todo, que era o que faltava para resolver essas duas situações. Então, acho que realmente essa ideia de trazer um Ministério Público próximo da sociedade e que possa efetivamente contribuir para soluções que são, na verdade, simples, mas que, ao mesmo tempo, trazem benefícios gigantes para o cidadão, acho que essa é a grande missão do Ministério Público brasileiro. Então, fica para mim o primeiro registro de que a ideia foi fabulosa. Então, eu achei que vocês tiveram uma brilhante saída aí para esse material e, com certeza, as parcerias eram indispensáveis. Porque, para realizar essa limpeza, eu diria assim, eu não posso fazer com que o material ilícito propague ilicitude a partir de uma ação positiva, de uma ação afirmativa. Então, o senhor estava nos contando sobre como elaborar, então, esse trabalho de preparação para disponibilizar esses equipamentos. E as parcerias realmente são necessárias porque o Ministério Público não teria, nesse caso, eu digo recursos, talvez, suficientes para contratar todo esse serviço. Então, quero lhe ouvir um pouquinho mais. Nós já entendemos como surgiu a ideia. Eu achei que foi maravilhosa a ideia. Mas queremos lhe ouvir um pouquinho com esses desafios, com essas dificuldades na implementação. Mas tem uma curiosidade que, antes dessas dificuldades, está na minha cabeça e acho que em quem nos acompanha também, por que esse nome alquimia? De onde veio essa ideia? Por que esse nome? A gente queria lhe ouvir sobre isso. Pois bem. Senhora Fernanda, o Ministério Público, ele desenvolveu um projeto chamado Alquimia 1. Lá no ano de 2010, nós tivemos uma ação, um movimento muito forte com relação às máquinas caça-níqueis. E aí, essas máquinas caça-níqueis, aquele volume todo, acabavam atrapalhando e também se avolumando. Então, naquele momento, o projeto Alquimia 1, o projeto Alquimia, que não existiu hoje, o projeto Alquimia foi criado para transformar esses computadores, que as máquinas caça-níqueis nada mais são do que computadores, de última geração, em educação. Transformamos, então, máquinas caça-níqueis em computadores. Nesse momento, diante da similitude, a ideia surge. Nós precisamos de um nome para isso. Nós vimos que isso seria algo que teria um tempo, se contrairia no tempo, então, um nome. Por que não Alquimia 2? E aí, utilizamos, o procurador-geral Fabiano Dalazen, o doutor Fabiano, temos uma ideia, vamos utilizar, vamos, ele foi também de pronto, abraçou a ideia, nos colocou toda a estrutura do Ministério Público, durante sua disposição, e nós passamos a tocar o projeto com esse nome. No momento seguinte, a iniciativa privada. Tivemos, então, a Associação de Jiu-Jitsu, que foi fazer essa parte de operacionalização, porque nós, também, em contato com as pessoas, não, tem um professor que ajuda, tem um professor que tem um pouco mais de conhecimento, mas isso, no volume que nós imaginávamos, não teria como nós darmos vazão. E aí, também pensamos o projeto pequeno, pensamos o projeto para 125 telefones, inicial, para ter início, meio e fim, e sabermos quais seriam as dificuldades dele. E quais foram, né? Aquelas que nós já esperávamos. Muita dificuldade no aproveitamento dos telefones, porque nós recebemos aproximadamente 500 telefones, e tivemos um aproveitamento de 120, mais ou menos, então, 25% disso, então, foi aproveitado. E o custo, né? Porque as crianças não tinham internet, nós não poderíamos entregar um telefone sem internet. Então, inicialmente, nós conseguimos, também um chip de internet para as crianças poderem acessar. E, na sequência, para a nossa satisfação, o Estado do Rio Grande do Sul forneceu essa internet. Então, eliminando essa dificuldade. Passamos, então, conseguimos identificar os telefones e como custear. Várias execuções criminais, todos sabemos, tem uma conta das penas alternativas. Conversamos com a juíza Ana Alice, nossa juíza criminal aqui de Osório, e ela também de prontos, com certeza. E nós fizemos isso tudo, e conseguimos, então, o valor com 5.625 reais. E já foi devolvido uma parte disso, porque não se usou todo o valor, porque é realmente uma alquimia. A peça de um telefone que não serve, serve no outro, e nós vamos transformando, às vezes, dois em um, três em um, e isso vai se evoluando. E nós conseguimos, a partir daí, passar para o passo seguinte, que foram as entregas. E aí entra a nossa promotoria da educação, que faz uma intermediação com a Secretaria Estadual para a identificação dos alunos. E aí vem a nossa surpresa maior. As crianças e os adolescentes, eles não tinham acessado uma vez, porque, às vezes, tem um telefone em casa, o telefone não tem internet. Então, nós conseguimos, nós vivemos isso, vamos fazer as entregas, vivemos realidades que realmente precisam de um olhar aprofundado. Alunos que iam toda semana na escola buscar o material impresso, ou que conseguiam usar, um por vez, o laboratório de informática, e essa transformação de trazer isso e eles receberem, nos foi repassada. Alunos, às vezes, três, quatro, em uma residência que não tinham telefone, ou tinham telefone, mas o pai trabalhava. Então, esses gargalos, eles foram sendo vencidos depois com a iniciativa e com a participação de várias pessoas, e nós conseguimos, então, fazer as entregas. Conseguimos entregar 120 telefones, agora conseguimos mais, porque, com essa iniciativa, a Receita Federal nos apoiou, mais 106 telefones. Nós conseguimos replicar isso. Enfim, doutora Fernanda, a gente está muito animado, assim, para dar sequência e acreditamos que esse primeiro passo de verificar todas as dificuldades, ele foi vencido. E, na verdade, doutora Fernanda, eu acho que a grande missão do Ministério Público é exatamente essa articulação, de buscar os atores que possam participar em conjunto para a realização desse projeto. Eu acho que esse foi o grande ganho, na verdade, e é o parabéns pela atuação nesse sentido, porque a verdade é que todos podem ajudar um pouquinho, não podem fazer tudo, mas esse pouquinho em conjunto acaba dando um grande resultado. Agora, queria lhe ouvir um pouquinho sobre como vocês imaginaram e definiram a escolha daqueles que receberiam esses aparelhos, né? Porque, de fato, de fato, se a gente for computar, o número de aparelhos cresce a cada dia, e isso é maravilhoso, mas o número de crianças que precisam também é um número bem considerável. Então, vocês tiveram que fazer uma escolha, né? Essa escolha nem sempre é simples. Então, qual o critério que vocês utilizaram para realizar, então, essa escolha? Doutora Fernanda, nós tivemos, então, a promotoria regional da educação dentro do projeto. Então, é uma promotoria criminal, promotoria da educação, envolvendo outras atividades, além do controle externo da atividade policial, segurança pública, envolvemos a execução penal, enfim. O que acontece? Nesse momento, a dificuldade é saber exatamente qual é a prioridade da prioridade, porque o volume, a necessidade é imensa. ao mesmo tempo que nós temos 10 mil telefones aprendidos por ano no Rio Grande do Sul, mais ou menos, nós temos essa necessidade muito maior com adolescentes e crianças. Então, a Secretaria da Educação, através da nossa regional, elencou as prioridades daqueles alunos que realmente não haviam acessado nenhuma vez a plataforma das aulas e nos indicou no nome. Nós atendemos 10 escolas, inicialmente, algumas com 10, outras com 20 telefones, exatamente atendendo a prioridade daquelas escolas. Então, a escola indicou para a Secretaria da Educação, para a regional, e a regional nos indicou, e aí nós fomos até o local fazer a entrega. Nós procuramos, nesse primeiro momento, identificar aqueles que não haviam acessado nunca ou que tinham muita dificuldade, essa foi a mensagem que nós passamos para a Secretaria da Educação, e aí nós recebemos esse retorno posterior de que realmente essas crianças que receberam acessaram e aprovaram. Então, para nós, o ponto de escolha foi acertado e o resultado foi formidado. Então, Fernando, hoje você já tem uma ideia de quantas pessoas foram beneficiadas, impactadas por essa ação? Doutora Fernanda, nós tivemos, inicialmente, então, esses 120 aparelhos aqui do nosso projeto, recebemos 106, mais 100, vamos botar números mais absolutos, recebemos material de doação, porque quando o projeto começou a evoluir, as pessoas nos procuraram, ah, quero doar um notebook, quero doar um tablet, sim, nós recebemos, fizemos termos de doação para o projeto, foi, nós tínhamos um Ministério Público, dentro da pandemia, nós já estávamos abertos desde o início, porque o Procurador-Geral Fabiano Dalazen nos, enfim, tomou essa iniciativa de procurar e nós abrimos o Ministério Público desde o princípio da pandemia, e aí, se tornou, então, destinatário dessas doações. E aí, nós conseguimos, no total, nós já replicamos, doutora Fernanda, em outras cidades aqui do Estado, nós temos Lajeado, Santiago, São Borja, Bento Gonçalves, no total, no total, nós já entregamos mais aparelhos, nós temos mais ou menos entregue, 551 aparelhos em condições, mas nós já entregamos aproximadamente 400, para 400 famílias, então, nesse início, nós imaginávamos 120, mas como as coisas foram se aproximando, é impressionante quando o Ministério Público encampa uma medida, uma iniciativa, as pessoas procuram pela seriedade, pela certeza de que aquilo vai dar certo, de que aquele programa vai ser seguido, e de que as pessoas podem confiar, então, nós conseguimos fazer muito mais, devolvendo valor, porque a instituição, a ONG, que fez a parte operacional, devolveu valores, na prestação de contas, então, nós já atendemos, já atendemos 400, e agora, temos convênios que estão sendo firmados, que aí nós podemos ampliar isso ainda mais. Que coisa maravilhosa, mas, doutor Fernando, e as expectativas, as perspectivas daqui para frente? O projeto, na verdade, ele pode ser ampliado para outros equipamentos, que não somente os celulares, nós vamos precisar, na verdade, das parcerias para poder preparar esse material para que ele esteja em condições para ser transferido, para ser doado, e a expectativa é que o Ministério Público todo do Rio Grande do Sul se envolva com esse projeto. A ideia é que outros membros também abracem a causa. Exatamente. Nós temos apresentado e divulgado o projeto, agora, também no mês de março, teremos mais uma rodada de apresentação, e ele já vem sendo replicado. E o que aconteceu, então, nesse caminho? A nossa procuradora-geral de Justiça, Fabiano Davazen, conseguiu, então, através da subgestão, fazer um convênio com a PUC do Rio Grande do Sul. Esse trato, que era bem pequeno, que era por milhinha, de celular por celular, a PUC do Rio Grande do Sul, então, celebrou um convênio em termos de cooperação com o Ministério Público, de maneira a ampliar, enfim, nós vamos ganhar em escala, porque se nós conseguimos tratar 120 telefones em alguns meses, a PUC tem condições de fazer isso muito mais. E agora, na semana que vem, nós estamos celebrando um convênio com a URI, que é a Universidade Regional Integrada das Missões, e lá na região das Missões. Então, lá nessa região, também vai ter uma universidade preparando os telefones. Isso permite que o colega, o promotor de justiça da comarca, não tenha toda essa dificuldade que nós tivemos inicialmente, e agora ele vai ter essa possibilidade, na sequência, com muito mais facilidade, encaminhar para uma universidade que tem toda a capacidade de fazer o trabalho. Eu sempre digo, doutor Fernando, que boas ideias devem ser copiadas, que a gente não precisa, na verdade, inventar a roda, mas que a gente pode copiar, afinal de contas, por que não em outros estados essa ideia ser replicada? Eu acho que a grande questão do nosso em pauta de hoje é efetivamente levar para outros estados a sugestão, a ideia, e dizer que é possível, que o Ministério Público pode participar, e ele pode ser protagonista, articulando, construindo as parcerias para que esse projeto aconteça. Mas, aproveitando esse nosso encontro de hoje, falando de um projeto tão bacana, que é efetivamente o projeto Alquimia 2, que envolve, então, esse protagonismo também na educação para o Ministério Público, nós não podemos deixar de colocar, a grande pergunta é, no que diz respeito à atuação do Ministério Público brasileiro e à efetivação de sua missão, como o senhor enxerga esse papel? Pois bem, doutora, nós conseguimos, com o projeto, engajar todas as instituições, todas as nossas, nós envolvemos todas as nossas atribuições, desde execução penal, educação, infância e juventude, criminal, segurança pública, nós conseguimos envolver secretarias de Estado, secretaria de segurança, nós estamos em contato permanente com a Secretaria de Administração Penitenciária, que está buscando desburocratizar os fluxos, nós estamos em contato com o Poder Judiciário, várias execuções, as várias criminais, delegacias de polícia, a Brigada Militar intensificou o controle dos acessos, dos arremessos, prenderam indivíduos, facções criminosas que arremessavam, prendemos drones, enfim, a criatividade, de lá nós temos que ter criatividade de cá. E eu acho que essa é a missão, articulação, articular todas essas instituições, envolvendo a comunidade, envolvendo, inclusive, as universidades, acredito que seja essa, sim, doutora Fernanda, a nossa missão, e nesse ponto, com o projeto, nós conseguimos impactar desde a segurança pública até a educação. Nós fizemos um leque de todas as nossas atribuições, um meio ambiente, isso é um passivo, um passivo ambiental enorme que acabava indo para o lixo. Então, eu acredito que dentro dessa perspectiva, e facilitando que o promotor de justiça, que o colega, enfim, que lá na ponta possa fazer isso com mais facilidade, não tendo todas as dificuldades que nós tivemos no início, porque agora o projeto já está formatado com apoio técnico e profissional, eu acredito que ele tem sim condições de ser replicado e ele vai muito a favor, vai muito ao encontro das nossas missões institucionais. E eu acho, na verdade, não só para a aplicação em outros estados com o mesmo objeto, que seria um aparelho celular, que seria o atendimento à educação, mas eu penso que existem outros materiais desse material ilícito, desse acervo de material ilícito que muitas vezes está guardado no poder público e que poderia ser utilizado pela sociedade que precisa tanto, às vezes, de assistência. Então, eu penso que não é só esse equipamento, não é só o celular, o computador, o tablet, mas existem outros materiais que estão nesse guardado de material ilícito e que o Estado poderia aproveitar. Eu acho que vale, na verdade, chamar o Estado também à responsabilidade, porque é papel do Estado também protagonizar essa saída que resolve o seu problema de acervo. então, eu penso que o Estado tem também esse dever de protagonizar a solução com relação à utilização útil, utilização, digo, eficaz desse material ilícito que muitas vezes vai para o lixo, como o senhor mesmo colocou, trazendo para o poder público um novo dano, que é o dano ambiental. Então, não é só o guardar, é também preservar o meio ambiente. Então, eu penso que existem outros materiais que podem ter essa mesma feliz destinação no que diz respeito à reversão à sociedade e acho que esse é o papel efetivamente do Estado também de construir essas alternativas. Não sei se vocês já pensam em outras saídas para esse material, se já tem outros projetos sendo construídos e eu vou aproveitar aqui já para roubar a ideia. Vamos aqui aproveitar esse trabalho eficaz. Doutora Fernanda, nós, buscando a fundamentação até jurídica... Para registrar, roubar a ideia no ponto positivo, levando para outras pessoas as boas ideias, está certo? Está certo. Ótimo. Doutora Fernanda, nós conseguimos, enfim, essa gama de equipamentos e conseguimos, então, reproduzir isso, enfim, em escala. Agora, nós fomos atrás da fundamentação jurídica. Primeiro, nós não podemos tratar desse material. A fundamentação, ela é singela. Nós não temos como devolver esse material. O Código de Processo Penal foi reformado agora também e tem as medidas, o Código Penal e o Código de Processo Penal nos permitem. Então, é muito simples a nossa fundamentação. E essas ideias que surgem pensando fora da caixa, como se diz, e tentando aproximar as instituições, elas acabam surgindo, como a senhora disse, o que mudou, mudou a nossa, a forma como a gente vive, tem que mudar também a nossa forma de pensar. Então, eu tenho certeza que a partir dessa ideia nós já conseguimos replicar. Eu tenho recebido muita procura até por colegas de outros estados que têm indicado o Dani para fazer essa intermediação. O nosso procurador-geral, Fabiano Dalazense, colocou inteira à disposição. Eu acredito, assim, que a gente pode, daí, tirar muitas outras ideias que vão surgindo conforme o andar da carruagem e que eu acredito que a gente pode fazer a nossa transformação. Eu nunca vou esquecer uma cena de uma matéria que eu assisti numa oportunidade num jornal desses qualquer que contava a história de tênis que foram apreendidos, que eram contrabandeados, objetos de contrabando, alguma coisa assim. E eu me lembro naquela oportunidade de cena que eu não esqueço porque eles picaram os tênis, o material, ele foi todo destruído. E eu pensava comigo, meu Deus, tanta gente precisando de tênis, por que que picaram tudo isso? Então, é mais ou menos essa situação. E para mim aqui a fundamentação é muito simples, é a supremacia do interesse público que está presente, né? Não tem sentido eu jogar no lixo e causar dano duplamente a essa sociedade. Então, eu me lembro dessa cena e não esqueço dela assim quando lembro da boa saída, que é exatamente o que aconteceu nesse projeto Alquimia. Então, acho que é o cuidado que o Ministério Público precisa ter, mas que só acontece se ele tiver uma atuação próxima da sociedade. E muitas vezes nós percebemos que isso não acontece. Durante a pandemia nós vivemos vários momentos que a perceptiva é de distanciamento. É como se o Ministério Público não estivesse dentro da realidade de cada município e de cada estado. Claro que isso é exceção, em regra, o Ministério Público cumpre muito bem sua missão. Mas, em algumas situações, a gente percebe esse distanciamento. E o que eu queria lhe questionar é, o senhor acha que é possível cumprir a missão do Ministério Público se distanciando dessa sociedade do qual ele representa, do qual ele tem o papel de defender? Doutora Fernanda, nós, como promotores, eu sou promotor criminal e não por isso, nós temos aqui na promotoria do Ministério Público, criminal, educação, execução penal, meio ambiente, idoso, enfim, nós não temos como, não há como, nós, por isso, foi iniciativa direta do Ministério Público do Rio Grande do Sul abrir as portas logo no início aí da pandemia, porque nós somos uma atividade essencial à vida em sociedade. A sociedade funciona de acordo com aquilo que é previsto na nossa Constituição, se o Ministério Público sim estiver presente e estiver próximo da sociedade. De nada adianta estarmos inacessíveis se a nossa função é estar acessível. E eu acho que isso, nós viemos cumprindo, assim, aqui e o Ministério Público do Rio Grande do Sul e eu tenho visto vários exemplos do Ministério Público brasileiro, essa proximidade com a comunidade faz com que perceba os problemas com uma maior velocidade, porque muitas vezes o problema chega até a promotoria, mas chega até a promotoria depois ele já está consolidado e às vezes não se tem tempo para evitar um mal maior. Estando próximos, estando participantes da vida, da comunidade, nós temos acesso muito antes àquilo que no futuro pode se tornar um problema grave e nós conseguimos evitar, seja com intermediação, interlocução, ou seja com ações, seja com recomendações, nós temos os instrumentos. O Ministério Público é dotado dos instrumentos capazes de participar e de ajudar na solução de toda a gama de problemas que a nossa sociedade enfrenta. E no caso da pandemia, muito mais, nós estamos aí trabalhando a pleno, participando disso e nessa iniciativa tentamos então fazer um pouco mais do que o nosso trabalho, fazer um pouco mais, levar a essas pessoas aquilo, fazer a união dos problemas com as soluções dos problemas. Essa é uma grande sacada que eu vi depois que as pessoas vinham comentando conosco, com a colega Cristiane também, e justamente nós estamos próximos, recebemos mais rápido os problemas e temos condições de ajudar na solução dele antes que ele fique grande demais e insolumento. A função vai para além da apresentação de uma denúncia ou de um recurso ou de uma simples atuação dentro de um processo judicial. Acho que o sonho é que o Ministério Público nem precisasse do processo judicial e conseguisse resolver os problemas antes dele. Então, infelizmente, ele não pode, a atuação é muito maior, é muito mais importante, muito mais eficaz fora de um processo do que dentro de um processo. E se não, por acaso, a ordem constitucional diz a necessidade de ele estar na comunidade, de viver na comunidade para conhecer efetivamente essas necessidades. Então, acho que isso tudo está entrelaçado a partir do dever constitucional que o Ministério Público brasileiro exerce. Então, eu gostaria, doutor Fernando, desde já, de agradecer a sua oportunidade, o seu encontro aqui no nosso projeto Alquimia, mas contando aqui sobre o projeto Alquimia no nosso programa em pauta, ficou uma dúvida que nós recebemos aqui, que é a questão da doação. Esse material, ele é doado à criança, então, que vai, o adolescente que vai utilizar para a educação e vocês, assim, não têm mais controle desse bem. Ele é feito uma doação, um termo de doação e a responsabilidade passa para aquele que recebeu o bem. É assim que funciona? É assim que funciona. Nós fizemos um termo de compromisso do adolescente, da criança, assinado pelos pais também, de bem utilizar e não vender, não repassar para outras pessoas. Então, há um controle das escolas, de que as crianças continuam tendo acesso às aulas e que estão utilizando o material. Nós fizemos uma identidade visual, o Ministério Público desenvolveu uma identidade, então, ele vai com o adesivo do projeto e a criança, então, tem a família, recebe esse bem, mas tem o dever. Muitas vezes, doutora Fernanda, esse bem é o bem mais valioso da residência. Então, nós tínhamos todo esse cuidado de também ter, diante de várias necessidades, mas tomar esse cuidado e há uma consciência muito grande. A sensação que nós recebemos de agradecimento desses pais, porque querem que os filhos tenham acesso à educação e não têm condições. Então, nós recebemos um retorno tão grandioso das pessoas agradecidas mesmo, mas dizendo que não, nós nem precisamos falar muito sobre isso, porque eles vão ver, isso aqui é para aula. A internet que é fornecida para eles é para o aplicativo. Então, nós temos uma doação, é uma doação porque também sabemos que é um bem que não é durável, quebra, enfim, nós teremos todo um problema na sequência, porque imagina que alguém extravia, teria que ter uma recepção, então nós optamos pela doação aos alunos para que eles possam fazer o uso enquanto o bem durar. E, na verdade, a tarefa de prestar o serviço da educação vai para além de ofertar aulas, também aqui tratar do controle, do acompanhamento de cada aluno para que tenha-se efetivamente a condição de dar uma assistência e efetivamente buscar a educação como uma mudança social. Então, esse controle que a própria secretaria e o senhor nos conta aqui realiza, saber se estão acessando, se não estão acessando, traz a própria o resultado eficaz do projeto. Então, queria, doutor Fernando, agradecer pela oportunidade de estar aqui com o senhor nesse nosso programa em pauta. É uma grande alegria ver o Ministério Público com resultados tão positivos e tão concretos para a sociedade, mas eu lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Doutora Fernanda Marinela, muito obrigado pela oportunidade. Nós ficamos à disposição, o nosso procurador-geral, Fabiano Dalazen, já se colocou à disposição também. Todas as... precisamos replicar, encaminhar os documentos, nós temos tudo, esse projeto documentado para facilitar que os colegas possam executá-lo da melhor forma e possam adaptá-lo às suas realidades. Nós ficamos à disposição e muito grátis, doutora Fernanda, pela oportunidade de poder transmitir aí essa ideia, que é uma ideia realmente simples, mas que a gente vê que realmente pode fazer a diferença para muitas pessoas. E ganhando em escala, então, com o apoio das universidades, enfim, ganhando em escala com a participação de outras promotorias, de outros estados. Acredito que nós tenhamos muito a percorrer ainda, não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Na verdade, pode ser simples, mas o resultado é grandioso. Então, parabéns pelo trabalho realizado e, mais uma vez, obrigada pela sua dedicação e obrigada aí por esse projeto tão bacana para toda a nossa sociedade. gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença no nosso em pauta de hoje, aproveitando ainda para agradecer todos aqueles que são responsáveis pela realização do nosso programa em pauta, agradecendo então toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação do CNMP, agradecendo os nossos membros auxiliares, Dani Salles, Larissa Luz, agradecendo toda a nossa equipe de colaboração, a Aline, o Vladimir, a Olga, agradecer também a equipe de TI, o cerimonial e todos aqui do Conselho Nacional do Ministério Público que permitem a realização do nosso evento. Lembrando que o nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público e lá nós temos também armazenados os programas anteriores, então acompanhe a nossa realização e até a nossa próxima oportunidade. Obrigada e até mais. Legenda Adriana Zanotto